Fala pessoal, chegando na noite dessa quinta-feira com algumas informações muito importantes em relação ao nosso Colorado, em relação ao Internacional. Temos que falar sobre Enervalência, recém chegou, recebido com muita festa, mas que hoje nos deixou com uma pulga atrás da orelha. Enervalência, tá com problema? Será que a principal contratação do Internacional em 2023, a mais esperada contratação, tá com problema? A gente tem que falar sobre isso. Também sobre Bruno Henrique, por quê? Porque hoje o Rec acabou confirmando, o Rec da Rádio Grenal, dizendo que o Inter está acertado com o Bruno Henrique. Mas a informação que eu tenho não é exatamente essa. Apurei algumas informações importantes sobre esse jogador. Não é a primeira vez que eu falo sobre ele aqui no canal, há meses atrás já havia falado do interesse do Inter pelo atleta. Da sondagem do Inter pelo atleta, mas algumas coisas mudaram em relação a essa situação, em relação a esse jogador. Então hoje apurei algumas informações após o colega Rec da Rádio Grenal dizer que o Inter estaria supostamente acertado com o Internacional. Mas antes, lembrando que esse canal tem o super apoio da KTO. Tu é bom de palpite, tu é bom de aposta, que é um lugar seguro pra apostar, seguro, confiável, que deposita na tua conta na hora. Via Pix, cria tua conta lá na KTO. Usando o cupom LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É só tu criar tua conta no campo, cupom de bônus, colocar LENON e aproveitar 20% extra no teu primeiro depósito. Aproveita essa barbada, o link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos começar falando rapidamente sobre o Pedro Henrique. Afinal, saiu machucado ontem, havia aquela expectativa por parte do torcedor pra saber o que havia acontecido. E hoje o Inter confirmou que o Pedro Henrique tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa. Embora o clube não tenha dado uma expectativa real de retorno, se espera que Pedro Henrique perca ao menos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que o atacante deve estar de volta na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas antes disso, sem chance, ao menos 5 jogos fora, 5 jogos Pedro Henrique deve perder no Internacional. Agora vamos falar sobre o volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras, com uma boa passagem pelo Palmeiras, aliás, e atualmente estava no Awit Rádio. Hoje, o Awit Rádio confirmou o fim do vínculo do jogador por lá. Ou seja, neste momento, Bruno Henrique é um jogador livre. Pode se transferir de graça pra qualquer clube do Brasil ou do mundo. E por que a gente tá falando desse jogador? Porque, anteriormente, o Inter já havia demonstrado interesse no atleta, já havia feito uma sondagem pelo jogador. No início desse ano, inclusive. E hoje, o REC, da Rádio Grenal, afirmou que o Bruno Henrique será o novo jogador do Internacional. Diante disso, eu fui atrás de algumas informações de bastidores. E o que me foi dito foi o seguinte. Que não há, neste momento, uma proposta do Internacional pelo jogador. Que o Inter não procurou o jogador neste momento. Mas sim, lá no início do ano, quando fez sondagem. Então, me afirmam que não há absolutamente nada entre o Inter e o Bruno Henrique. E um fato que pesa pro Inter não procurar o Bruno Henrique neste momento, é que, simplesmente, tem muitas opções pra posição. Nós temos, neste momento, o Rômulo, que se afirmou e vem muito bem, uma grata surpresa. Temos Arangues voltando, Gabriel voltando, Matheus Dias e, inclusive, o Johnny, que também pode fazer por ali. Então, o Inter tem, neste momento, cinco opções pra volantes. Cinco opções de volantes. Diante disso, nesse momento, não é mais prioridade do Internacional, como era anteriormente. Antes do Rômulo se firmar, por exemplo. Que o Inter estava, quase que, desesperado atrás do Quediar. Então, neste momento, não é mais prioridade do Internacional a busca por um volante. Então, não tem nada neste momento, pelo menos foi o que me confirmaram dentro do clube. Não há nada, neste momento, entre o Inter e o Bruno Henrique, embora o jogador esteja livre. Embora o jogador possa vir de graça pro Internacional. E agora, Enervalência. Principal contratação do Inter pra temporada. Quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada. Recebido com festa. Gigantinho cheio, aeroporto cheio, enfim. Hoje é o grande nome do Inter, sem sequer estrear com a camisa colorada. Enervalência, hoje, fez o seu primeiro treino com o restante do elenco. Seu primeiro treino no Internacional. E um fato curioso chamou a atenção. Conforme colegas de imprensa que estavam cobrindo o treino do Internacional nesta quinta-feira, Enervalência treinou em torno de 25 minutos. Quando acabou sentando no gramado e tirando as chuteiras. É algo que chama muita atenção. Por que que isso aconteceu? Por que que Enervalência não aguentou treinar normalmente com o restante do elenco? Afinal, não veio pro Inter com problemas físicos. Era um jogador que estava jogando em alto nível. Vivendo o melhor momento da sua carreira. Quarto maior artilheiro do futebol europeu. Então, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Não há nenhum relato de lesão. Ele não citou nada de desconforto. Mas fato é, aguentou somente 25 minutos de treino. É algo pra gente ficar, não digo receoso, mas realmente com uma pulga atrás da orelha. Um tanto quanto intrigado. O que eu acredito que possa ser, e isso não é informação, mas é cansaço. Enervalência vem de uma rotina pesada. Estava jogando no futebol europeu, jogou Copa do Mundo, voltou a jogar no futebol europeu, na data FIFA jogou pela seleção do Equador e agora já está treinando no Internacional. Uma rotina pesada de um jogador que praticamente não para mais de um ano. Então é algo que, inclusive, acredito que os médicos do Internacional, a parte que cuida, a parte do clube que cuida da parte física dos atletas, já deve estar atenta, já deve estar cuidando. Estamos falando de um jogador que vem jogando em alto nível, mas numa sequência muito grande de partidas. Vamos torcer que não esteja com nenhum problema físico. A tendência é que Enervalência estreie com a camisa do Internacional contra o Fluminense. Alguns colorados até perguntaram nas redes sociais, por que o Enervalência não estreia contra o Cruzeiro? Porque ainda não estará inscrito. A janela de transferências abre somente no dia 3. Então o Enervalência joga pelo Inter lá no outro final de semana contra o Fluminense, partida fora de casa. Mas vamos ficar atentos, é no mínimo esquisito o jogador aguentar somente 25 minutos de treino com o restante do elenco. E antes que alguém venha dizer, ó, o Lennon querendo criar crise, ó, o Lennon querendo criar problema, não é isso, gente. Longe disso. Eu quero que o Enervalência feda gol, como a gente diz por aqui. Eu acho que ele vai ser um dos artilheiros do futebol brasileiro. Mas é bom a gente ficar ligado com esta sobrecarga que a Enervalência tá há praticamente um ano sem parar de jogar futebol. Enfim, essas são as informações desse vídeo. E te convido, como sempre, a comentar aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia bacana, como a gente sempre faz. Concordando ou discordando, é sempre muito bom falar com cada um de vocês. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!